Já nos conheces lá de fora e tu sabes disso, presenciaste-te, eu não me calo, e já aqui já aconteceu, ele fica para o papai e eu continuo a falar, não me calo, muito menos com ela, se eu não gosto dela, se ela vem ainda para cima de mim, eu tentar, porque foi que eu disse, ah ok, ela acha que está sem jogo, então acha que ia virar-se para o meu lado, ao pai da Margarida, nós não queremos nada contigo, nem eu nem ela, não estamos interessados em meter-me na vossa relação. Eu não estou aqui para acabar com as relações, eu estou aqui para testar com as relações, que é diferente. Mas não é mesmo, mas não é mesmo, tu não estás tão tendo a relação deles. Eu não estou a testar quase nada, ela testa-se sozinha. Foi o que eu disse, se já há estas dificuldades e passa a ouvir a discutir e ninguém se mete, imagina se metessem, se ele está a dizer que está forte, se quer ir embora, não sei o que. Porque ele não veio aqui para isto e porque ele já teve uma conversa de que não adianta nada e que então acha que é preferível ir-se embora, porque já sabe que é que não vai resultar, porque ele não está gostado dos comportamentos dela e que já não está com paciência. Amiga! Amiga, calma! Falei, pescou o copo! E a mim custa, não é, ouvir, porque lógico que eu não quero que ele comece a ir embora, porque foi que eu disse, sabe perfeitamente que querias muito estar aqui. E ele sabe muito bem disso e sabe que nós sabemos. Certo. Agora, o que é dizer? Eu disse, vocês têm que ter uma conversa e ponto, vocês têm duas opções. Vocês têm uma conversa, alinham as cenas e, tipo, ficam bem de vez, ou então realmente sim, é melhor ir embora, porque vocês vão passar a vida aqui a discutir e vão acabar por acabar aqui. Ele próprio admitiu. Porque não vai aguentar isto muito mais tempo. Ela ontem amou, porque ele foi escolhido para o quarto do amor, estavam a passar aquelas músicas. Ela devia estar a pensar, é que lhe estava a fazer danças, ela é que estava a fazer cenas engraçadas, cómicas, que se ela viu o quarto do amor não tem nada a ver. Se ela conhece o nome dela, ela tem que confiar nele, tem que saber que eu nunca iria fazer isto no quarto do amor. Eu disse assim, como é que alguém pode dar uma oportunidade a outra pessoa, ok, tu contaste-lhe tudo o que fizeste, ou não. Não sei, porque é que ele contaste-lhe o seu contato. Se tu estás a dar uma oportunidade nova à pessoa, tens de começar do zero. E foi que eu disse, após, quando vocês começaram do zero lá fora, tu deste-lhe provas que ela podia confiar em ti 100%. Duvido que tenhas voltado a quebrar a confiança dela. Logo, ou vocês vieram para aqui, com a confiança, tipo, no alto, não é? Porque o que ela quer demonstrar é que vocês têm sempre a relação perfeita, e que está sempre tudo bem, e que isto e aquilo. Mas depois as atitudes é exatamente o contrário. Não coincidem. Ai. E ele diz que está farto, e que já veio para fora para falar para se ir embora, e que já falou isso com ela, mas também quer dizer, ela também não está muito importada. Então ela não muda, já estão chateados de novo. Depois até nós estávamos no quarto a falar, e ela foi lá fora, foi lá fora, não, foi e passou no nosso quarto para ir à casa de banho. Eu sei. Passou no quarto para ir à casa de banho, tipo, só para ver. Na minha opinião, isto não é normal. Aí demonstra a confiança que existe, na minha opinião. Se nós estamos na mesma casa, foi o que eu disse, se nós estamos na mesma casa, nós somos 5 raparigas. Certo? Certo. Pronto. Nenhuma está lá em cima dele. Nenhuma? Nenhuma. Certo? Se ela não aguenta isso aqui, vai aguentar lá fora? Não, claro que não. Que tem 100, 200, seja uma o que for, 10. Aqui nós estamos no mesmo espaço, ela vê tudo o que está a acontecer. Certo? Imagina não vê. Lá fora não vê. É. Concordo com tudo o que estás a dizer. Não estou a dizer que ele vai fazer alguma coisa lá fora, obviamente, mas estou a dizer que para confiar é mais fácil tu confiares aqui, porque estás a ver as cenas. Mas, uma formiga, um bicho, porque estás a ver as cenas, ela consegue ver as cenas com os seus próprios olhos, do que lá fora. O cavalo está a baquear, porque ele não é nada assim aqui dentro, porque ele é super atencioso comigo, porque vai para o ginásio e depois traz-me um hambúrguer, porque faz tudo o que eu quero e ele está-me sempre agarrar a dar beijos e não sei o que. Quem é que fica mal? É ele. Claro que sim. Mas isso já me disse a ele também. Porque está a tentar, tipo, dar a entender que ele não é o que é lá fora, que aqui é uma personagem. Pá, isto é a minha opinião. É a minha também. E eu já lhe tinha dito a ele, já disse... Ele está farto. Ele já me disse ontem. Está cansado. Diz tudo. Fazia as pazes e meia hora já está tudo novo. Eu até lhe pronunciava porque eu pensava que ela era mais nova, tipo, pelas atitudes, estás a ver? Tipo, ela tem 25 anos, ela é mais velha que eu. Já tem idade para ter mais caixa. Mas não é isso, tipo, já tem... Ela tem mais idade que eu. E eu vejo com cada atitude, não é?